O Mônaco jogou água no champanhe hoje? Não, não, não. Eles já comemoraram no último jogo, porque foram campeões no jogo passado. Só que hoje nós procuramos fazer um bom jogo. A gente sabia que a vitória seria importante para a gente. E a gente está em busca do nosso objetivo, que é ficar em segundo colocado para se classificar direto para a Champions. Então, a gente veio para fazer o nosso trabalho, viemos para jogar um bom futebol e conseguimos. Você atribuiu o quê? Um pouco da vontade do Mônaco? Você acha que o PSG relaxou um pouco? Ou foi um pouco da estratégia do Mônaco que realmente deu certo? Eu acho que é automático. Um time que já é campeão dá uma relaxada, por já ter conseguido o objetivo dentro do campeonato. E o Mônaco montou sua estratégia. E fizemos tudo o que treinamos durante a semana. E graças a Deus deu certo. Nas chances que tivemos, aproveitamos melhor que as do Paris e conseguimos o resultado. Inclusive você, né? Sim, inclusive eu, graças a Deus. 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 Eu precisava de um período para treinar, para uma adaptação, até porque eu vinha de férias do Brasil. E a partir do momento que eu tive esse tempo para me recuperar fisicamente, tecnicamente, agora é dar sequência, procurar fazer o que fiz nesses dois últimos jogos e procurar fazer gols para ajudar o time do Mônaco a apostar os objetivos.